Bom dia, a juventude da cidade de Nazaré, por estar aqui presente. É sempre melhor falar para jovens, porque eu me vejo um dia sentado aí onde vocês estavam há quase 20 anos atrás, quando comecei a vida profissional. Meu nome é Dani Lovano, sou formado em Letras e Administração, sou liundo da organização Odebrecht, tenho no Odebrecht já quase 9 anos, Chico, meu amigo, tem um pouquinho mais do meu, vou passar um pouco da experiência dele para vocês, mas eu acho que essa oportunidade, além da gente falar de perspectiva de futuro, aprendizado, eu tenho que falar do presente, né, porque a gente tem que ser modelo para quem está do outro lado. E eu quero dizer um pouco da minha história, quando eu comecei essa organização que eu amo e que eu respeito muito, que é a Organização Odebrecht. Eu saí de São Paulo, formado, vim para Salvador, em ano de 2000, e fiquei por 8 anos em Salvador, depois de Salvador eu fui para Angola, fiquei em Angola por 3 anos, tive uma oportunidade de vida excelente para poder ver outra realidade, mas nada no começo, quando a gente inicia a nossa jornada profissional, é como a gente espera, né, e a gente tem que ter confiança e tem que ter os valores que a gente traz para a família para poder traspassar todas essas dificuldades e continuar ainda na nossa peregrinação de sucesso. Então nós vamos falar aqui um pouco de início de jornada e do que esse início bem sucedido pode trazer para a gente lá na frente. O Estaleiro, então, eu só não pedi para o meu amigo ir passando os slides, vou falar do Estaleiro. O Estaleiro hoje é uma empresa vindo aqui para o estado da Bahia, né, tem como acionista majoritária, a Aldebrecht, composta por outras empresas também, de um tamanho equivalente à nossa, e é isso que traz para cá, para próximo de vocês, a segurança da gente poder ter uma empresa consolidada e que não vai vir e acabar. Diferente do que vocês já viveram por todos esses anos aqui, com a presença do Estaleiro do São Roque, o Estaleiro, esse ano do Paraguaçu, ele vem com uma perspectiva de longa duração, né, para vocês terem uma ideia, nossos primeiros contratos são de 20 anos, então eles não começam e terminam em 3 anos, 4 anos, como aconteceu em 4 anos, né, a nossa ideia da empresa Estaleiro, esse ano do Paraguaçu, que pertence ao Aldebrecht, ao UTC, ao AES, a Kawasaki, que entra na frente, vou falar um pouquinho, é ficar aqui por 20, ganhar mais contratos, mais 20, e fazer com que isso seja duradouro. Então o que acontece pensando em cada um de nós, e eu me coloco nessa posição também, é que eu me inicio aqui numa função inicial e eu tenho uma perspectiva de crescimento, de carreira, que vem logo acompanhado, bem, lógico que acompanhado, né, de muito esforço, trabalho, educação, porque não é só fazer um curso fundamental, segundo grau, mas depois entrar numa faculdade, se capacitar cada vez mais e buscar o crescimento no dia a dia, né, e aí chegar aonde cada um quer chegar. Onde eu quero chegar pode ser diferente da onde vocês querem chegar, isso depende do coração de cada um, mas é se tornar disponível para que essas oportunidades apareçam, e quando elas aparecerem, eu estar capacitado para poder agarrar e não deixar passar, né. Então, volta um pouquinho para mim, por favor. O primeiro slide ali, ele fala do que nós vamos falar hoje. A gente vai falar do estalem do estado do Paraguaçu, o primeiro contrato que foi adicionado é o contrato de sondas, estalem do estado do Paraguaçu, o segundo contrato que é o nosso contrato de conversão, e o planteamento da região eótica de transformação, né. O que é o primeiro contrato ali, o contrato de sondas? São as sondas, os navios que vão ser realizados aqui no nosso estalem do estado do Paraguaçu, que fica dentro do município de Maragudito. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de passar próximo aonde está sendo realizada a obra do estaleiro? Alguém já tem curiosidade de ir até lá? Pronto. Acho que é assim que a gente começa a se motivar. Quando vocês tiverem a oportunidade, por favor, passam lá, para saber onde é que fica, quanto tempo leva daqui até o estaleiro. Como é que é o trajeto, conhecer um pouquinho o que está sendo feito, porque independente dos navios que vão ser construídos, hoje o que a gente está fazendo lá em termos de obra é gigantesco, é uma coisa que poucas vezes se fez no Brasil, né. E o contrato de conversão, são os contratos que estão sendo realizados no Rio de Janeiro, são quatro navios, as sondas nesse primeiro contrato são seis, os contratos de conversão são quatro navios. E aí, o empresariamento sob a ótica de transformação é a minha função, propriamente dito, também estou aqui da região e a interface que eu tenho tido com o governo do Estado, governo federal e os governos municipais. Agradecer muito aqui pelas portas abertas ao meu amigo Brito e meu irmão, que sempre receberam muito bem, ao prefeito também, e sempre muito preocupados com a juventude aqui do município de Nazaré, certo? Sem eles, sem dúvida nenhuma, seria quase impossível a gente chegar nesse estágio em que nós estamos hoje. O que é o negócio, então, né? Hoje, como eu falei, nós temos dois contratos, um contato das sondas, tem uma perfuração, para você entender um pouquinho como é que funciona. Esses contratos de sonda, esses navios, como o Brito falou anteriormente, é a primeira vez que esses navios estão sendo realizados fora do Oriente. Nunca nenhum navio de sonda foi construído fora do Japão e da Coreia, e da China, perdão. Essa é a primeira vez com que nós fazemos esses navios aqui no Brasil e fora, fora da Ásia. O que tem de diferente nesse navio? São navios mais compactos, mas que têm uma tecnologia embarcada muito grande. Falando do pré-sal, todo mundo conhece o pré-sal aqui, né? Vocês têm estudado isso no colégio. Então, o pré-sal é uma zona que foi encontrada pela Bahia de Campos, se estende desde a Bahia de Campos e vai descendo pelo litoral do Espírito Santo, com grande projeção de petróleo. Então, esses navios, eles fazem parte da primeira geração desse petróleo. eles vêm, eles perfuram o poço, tampam o poço e depois outros navios que são os PLSVs, eles vêm e capturam esse óleo dos poços de petróleo para depois mandar para o refiro. Então, a execução desses navios e a execução perfeita desses navios, ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento do nosso país, né? Ou seja, se os navios atrasam ou se eles são mal feitos e não vão para o mar dentro do prazo, o que acontece é que nós atrasamos toda a parte de projeção que está relacionada ao pré-sal. E aí a gente não consegue captar esse óleo que está no fundo do mar. Então, o primeiro contrato foi firmado e o segundo, que são quatro conversões de casco, ou seja, a Petrobras comprou quatro navios no exterior do Brasil e a nossa função hoje é transformar esses navios, que só são a carcaça hoje, adaptados para carregar óleo, carregar petróleo. Mas esses dez contratos que nós temos hoje, seis de sondas e quatro de conversão, eles não dão uma longa duração de vida por estaleiro. Como eu falei lá na frente, a nossa ideia é fazer com que o estaleiro fique aqui cinquenta, sessenta, oitenta, cem anos, como em outros países. Para isso, hoje nós temos trabalhado em cinco áreas de captação de novos negócios, tá? Contratação de plataformas, vocês já acompanharam isso que acontecia ali no estaleiro de São Roque, nós estamos trazendo isso para dentro do estaleiro do Ceará do Paraguaçu. As unidades de perfuração, que nós já estamos realizando e existem novos contratos já em negociação também. Embarcações militares, ou seja, revitalização da frota militar do Brasil e também a construção de novos navios militares para o país, navios especializados, que são os navios tanques, e reparação naval com foco muito mais na reparação de toda a frota naval que existe hoje no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o mercado naval no Brasil é preparado desde a década de sério, né? Então, para a gente tem sido muito difícil, primeiro, conseguir profissionais em todos os níveis, dos níveis mais baixos até os níveis mais altos, para que esses navios sejam feitos dentro do prazo e que a gente traga conhecimento, e isso é o que tem que estar na cabeça de vocês, hoje em profissional ele é avaliado não pela capacidade de realizar, mas pelo nível de conhecimento que ele traz para dentro da organização, e por isso é importante que nós nos mantenhamos sempre estudando, reciclando e nos capacitando. Então, qual é o nível de conhecimento dessas pessoas dentro da organização? Esse tem sido o nosso maior desafio. Estadeiro de São Roque, na margem direita, onde está ali EEP, que é a sigla do nosso estadeiro, é o terreno no qual nós compramos e hoje está sendo construído. Qual é o nosso maior objetivo? Desenvolvimento sustentável da região, sinergia entre as empresas e competitividade global. Desenvolvimento sustentável da região tem a ver com sete pilares que eu vou falar mais para frente. Educação, saúde, segurança, infraestrutura bancária, saneamento, resíduos, um tema um pouco mais abrangente, depois eu tenho mais dois, que eu esqueci, mas lá na frente eu vou lembrar e falo para vocês. Então, é todo o trabalho que a gente tem realizado junto com as prefeituras, junto com o governo do Estado, para fazer com que todos esses, com desenvolvimento um pouco mais lento do Reconcrof baiano, a gente consiga acelerar e trazer para cá novas oportunidades e reestruturar todos esses sete pilares que eu falei aqui para poder apoiar o estadeiro que vai ser construído e vai ser operado aqui e toda a cadeia de produção que vai vir junto com ele. O estadeiro hoje tem uma perspectiva de mão de obra direta, de empregos diretos, cerca de 5 mil empregos. Pelo estudo da FIEB, espera-se que empregos indiretos gerados pelo estadeiro sejam em torno de 10 a 15 mil. Então, quer dizer, existem várias oportunidades não só para o estadeiro. E isso tem que estar na cabeça de vocês. Nós temos que focar não só nos 5 mil empregos diretos que o estadeiro vai proporcionar, mas nos outros 10, 15 mil que vão vir aí também junto com o estadeiro e aí a gente tem um monte de oportunidades. A parte de sinergia entre as empresas, o Brito me falou um pouquinho, existiu o desejo de três empresas construir estadeiro visando já essa revitalização do mercado naval. Era o Debreche, a UTC e a UAS. Como era quase impossível, pelas licenças ambientais, se conseguir montar na região três diferentes estadeiros pelo impacto, essas três empresas estão resolvendo se unir e fazer um estadeiro só e isso traz, sem dúvida, a questão de competitividade global. Ou seja, três empresas fortes dentro do país, com profissionais capacitados de grande conhecimento, com dinheiro também, porque todo esse investimento é privado, não existe verba no governo federal nem estadual para poder bancar a construção e a construção. A gente entra para competir em nível global na construção e realização desses navios, sondas e outros negócios que podem aparecer para frente. em maio de 2012, isso é importante, em maio de 2012 foi assinado a parceria tecnológica com a Kabazaki. Kabazaki todo mundo conhece pela marca de moto, mas hoje eles são um dos maiores fabricantes de navio do mundo. Qual o interesse da gente trazer um japonês para junto? Como eu falei, desde a década de 70, desde a década de 70 não existe indústria naval dentro do Brasil, então a gente precisava trazer para perto quem conhecia. E aí os japoneses se mostraram disponíveis para construir parceria conosco. Então os japoneses da Kabazaki, a partir do ano que vem, nós vamos ter já 70 japoneses aqui no Brasil e a partir do mês que vem, nós estamos enviando 90 jovens para o Japão para ficar lá de 3 meses a 1 ano, se capacitando dentro da tecnologia japonesa para a montagem do navio. Vocês têm uma ideia, desde os 90, 15 já são aqui na região. 15 jovens aqui na região já estão indo para o Japão no final do próximo mês, para ficar lá por um ano e aprender como é que se constrói um navio.